E olha, exclusivo, o jornalismo da Record TV teve acesso a mensagens trocadas entre os seguranças de um foragido, um criminoso acusado de comandar o tráfico de drogas entre Brasil e Paraguai. E essas conversas mostram que o criminoso conseguiu escapar porque recebeu, claro, muito antes, o aviso de que ele seria preso. Yuri Borges Gusmão é apontado pela Polícia Federal como chefe do grupo de paramilitares que fazia a proteção de Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Motinha ou Dom. Motinha é procurado pela Interpol, acusado de ser um mega traficante na fronteira do Paraguai com o Brasil. Nós tivemos acesso com exclusividade a uma mensagem de áudio de Yuri para um outro integrante da equipe de segurança. A mensagem reforça que Motinha recebeu informações privilegiadas sobre a Operação Magnus Domus, da Polícia Federal, que tinha o traficante como alvo principal. Yuri enviou a mensagem na véspera da ação policial. Ele diz que o próprio patrão avisou a ele sobre a operação. Ele veio falar que vai ter uma operação amanhã, que a galera quer me prender. Aí ele falou que vai ter e tal, parece que descobriram um celular, aí algum celular sujo. Yuri foi preso na operação, realizada no fim de junho. Ele foi indiciado por participação em organização criminosa e está no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A defesa nega qualquer participação de Yuri com o crime organizado. Motinha conseguiu fugir do cerco policial pela segunda vez. Os agentes federais descobriram que ele já havia sido avisado de uma outra operação, a Helix, deflagrada em maio. A ação desarticulou o esquema de envio de cocaína por helicópteros. As aeronaves saíam da fazenda da família Mota, na fronteira do Paraguai com o Brasil, e pousavam no interior de São Paulo. Segundo as investigações, no celular da namorada do traficante, foram encontradas conversas que indicam que Motinha recebeu o aviso pelo menos três dias antes da operação Helix. Os agentes federais do Brasil pediram apoio da Polícia Paraguaia para realizar a operação e suspeitam que a informação foi vazada por algum policial do Paraguai. Em depoimento às autoridades brasileiras, Yuri Guzmão contou sobre a proximidade de Motinha com as forças policiais do país vizinho. A polícia ali, querendo ou não, eles sempre tiveram uma relação boa. Já participamos de eventos com a polícia juntos, igual teve um evento que fizemos a segurança de um político. E tinha a polícia com a gente, trabalhando em conjunto. Então, assim, eu sempre vi ele com boa relação com a polícia. Yuri também afirmou no depoimento que Motinha apoiava a candidatura de Santiago Penha à presidência do Paraguai, e que chegou a fazer escolta para o então candidato em um comício na cidade de Pedro Rancabalheiro, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Santiago Penha foi eleito presidente do país. As mensagens encontradas no celular da namorada de Motinha revelaram que, na véspera da votação, ela disse ao sogro que Motinha estava nervoso com a eleição. No dia seguinte, comemoraram a vitória de Penha. Penha era chamado de nosso candidato em conversas entre os membros do clã Mota. Procuramos a defesa de Motinha, mas o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira não respondeu aos nossos questionamentos. A assessoria de imprensa do presidente do Paraguai, Santiago Penha, também não se manifestou. Para este especialista em relações internacionais, a proximidade entre o crime organizado com as forças de segurança e com políticos é um problema grave. Leandro Piquet afirma que o Paraguai tem deficiências institucionais críticas. Ele reflete um grau de comprometimento, um grau de penetração do poder de corrupção do crime organizado nos assuntos políticos, nos assuntos do Estado, que compromete qualquer possibilidade de confiança, de cooperação. Obrigado.